São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de Nosso Senhor, pedaço de terra que é nenhum. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do mérito cultural é um instrumento que o Ministério da Cultura e a Presidência da República tem para graciar aqueles que se destacam na sua representatividade, talento extraordinário ou simbolizam nossa riqueza cultural. A cultura, ela é um elemento estratégico para a construção de um país próspero, desenvolvido, mas sobretudo um país com autoestima. É da cultura que nós tiramos o orgulho que nós devemos ter desse país. Os artistas, acho que em todas as áreas, em todos os níveis, são os cantadores da nossa alma, da alma de uma nação. Então, quando se homenageia os artistas, os artistas do passado, os artistas do presente, a gente está homenageando essa capacidade bonita que o artista tem de registrar, de alguma forma, o pensamento humano e a cultura do seu país. O medo gera ódio, que gera o preconceito. Então é preciso que se conheça mais as costumas, os valores e as coisas, os valores ciganos. Além dessa visibilidade ao artista, emociona o público, incentiva, mais que tudo, é um processo de incentivo à criatividade desse artista. Essa importância do governo chamar os artistas e reverenciá-los é fundamental. Todo esse dia lindo para a escola de gente é uma honra, é uma força, é uma esperança e é uma certeza de que vale a pena continuar. O que é um salvador? O que é um salvador?